Prepare-se, só os mais fortes para vencer. Evento pioneiro em dois dias de competições. Primeiro Velocross de Guaxupé, dias 10 e 11 de junho. Olá, boa tarde, pessoal de Guaxupé e região. Acabei de fazer vários números de hipnose aqui no centro da cidade de Guaxupé, fazendo um número de hipnose, demonstração do poder da mente para o processo de autocura. Fiz demonstração de pessoas a entrar no estado transe hipnótico e fazendo com que elas pudessem desenvolver todo esse potencial da mente humana. Por exemplo, algumas pessoas ficaram com a mão colada, outras ficaram mudas, outras pessoas acabaram temporariamente esquecendo o número 7, por exemplo. Tudo isso é possível através do transe hipnótico. Mas o mais importante é usar a hipnose com fins terapêuticos. Para, por exemplo, tiver uma senhora que acabou de lembrar a calmosa que levou à obesidade principal, distúrbio psicoemocional. E através da hipnose é possível melhorar a memória, melhorar a concentração, descobrir todo o seu potencial no processo de cura da mente humana. Então veja alguns depoimentos, pessoas que fizeram demonstração e vão estar fazendo o depoimento para você. Assista. Achei maravilhoso. Uma coisa, assim, espetacular. Eu acredito muito nisso. O poder da mente é fascinante. Ah, lembrei que eu era muito magra. Muito magra. Aí parece que desencadeia um estresse que eu comecei a engordar. Então o que fez você engordar, na verdade, foi esse estresse? Foi, foi o estresse. Você como estudante, você já tinha visto alguma coisa aparecer? Não, é a primeira vez. Eu estava aqui na avenida e eu vi uma orientação. Então eu vim aqui e ele mostrou, falou, vamos colar a mão. Aí a gente colou a mão e não conseguia soltar. É a primeira vez que eu vi uma coisa dessa. E com relação a você não conseguir falar, o que você fala a respeito? Muito louco. Eu fiquei em transe, não sabia, não saía nada, não sabia a fala. Você estava consciente, só que tentava falar e não conseguia. Sim, o tempo todo consciente, só que eu não sei explicar. Não sei, só não saía a fala. Foi muito estranho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí pessoal, você viu o poder da mente? Cada um fazendo o seu próprio depoimento. Realmente a mente é inacreditável. Estou fazendo demonstração de hipnose praticamente todas as terças-feiras no Salão do Carlos, aqui na cidade de Guaxupé. E fazendo também atendimento clínico das 9 da manhã às 18 horas. Para quem tiver interesse, o telefone é 3551-2941. Repetindo, 3551-2941 no Salão do Carlos Cabelos e Presente. Fica na rua João Dias Filho, número 46, Jardim Planalto, Guaxupé, Minas Gerais. Então você pode estar acessando também o link para estar assistindo outros vídeos para demonstração do poder da hipnose com o professor Magai. no www.mcgyver.tv.br Valeu pessoal. Prepare-se, só os mais fortes para vencer. Evento pioneiro em dois dias de competições. Primeiro Velocross de Guaxupé, dias 10 e 11 de junho.